Com aspas, MBR define nova line-up de Valorante para 2025. Organização decide manter Artizim e encaminha outros três reforços, além de Astro Brasileiro da Leviatã. Ué, cadê o badalado jogador da Leviatã? A nova line-up do MBR para a próxima temporada de Valorante está definida. Além de aspas, com quem já tem acordo verbal, a organização optou por manter Artizim e tem encaminhadas as contratações de NZR, da Fúria, Cortesia, ex-Red Kennets e Xenon, ex-Stelay. A informação foi apurada pelo V-Space, que explica detalhadamente a situação de cada um dos jogadores. Veja mais abaixo. O MBR, no caso, corre contra o Tempo para assinar com todos os jogadores, com exceção de Artizim, que tem contrato até o fim de 2025. Por outro lado, o time já avisou para Mazin, Pala e Liase que eles estão liberados para buscar novos destinos. Vale lembrar que, antes de acertar com aspas e decidir que montaria uma line-up ao redor dele, o MBR estava com o elenco certo, praticamente com o elenco certo. Para o V-Space Américas 2025, indicava que faria apenas uma mudança. A escolha entre QCK, Slaude, e GU-RVN, ex-Herobeise, para a vaga de Rich. Naquela época, a line-up com Mazin, Artizim, Liase e Pala seria mantida, mas o fator, aspas, mudou tudo. Entre aspas. Artizim, extremamente valorizado por Freud. Artizim foi bem nos testes e agradou de iniciador e flex. A organização, então, decidiu mantê-lo como o único remanescente do elenco atual. NZR, sugerido por aspas, NZR já tem um acordo verbal... Não sei mais falar. Já tem um acordo verbal com o MBR, mas ainda resta chegar a um acordo com a Fúria. As duas organizações seguem em negociação. Isso porque, embora tenha sido liberado pelos Panteras para ouvir propostas de outras equipes, ele ainda tem contrato até o fim de 2026. A expectativa é que tudo esteja finalizado em breve e o MBR confirme a contratação de Noswer. Cortesí e Xenon. Testados pelo MBR há uma semana, Cortesí e Xenon agradaram e foram escolhidos para integrar a line-up ao lado de aspas, NZR e Artizim. Os dois ainda não assinaram o contrato com a organização, mas já estão bem encaminhados para isso. Procurados pelo VSpace para um posicionamento sobre a definição da nova line-up do Valorante 2025, o MBR não quis comentar. E agora vem a minha opinião. Partida encontrada. O quanto achou jogo. A minha opiniangue sobre tudo isso. De novo abis, duas abis seguidas. Cara, a minha opinião sobre isso é o seguinte. Deixa eu picar meu cipher. Rapidinho. Aê! Pronto. Vamos lá. Cara, a minha opinião sobre isso é a seguinte. Um. Cortesia merece uma chance pelos dois últimos anos, principalmente o último ano que ele vem fazendo no Brasil. Ok pra caralho. Xenon, moleque de gente boa pra porra, jogava muito. Mas a escolha do Xenon é uma escolha curiosa, porque quem não sabe, o Xenon se aposentou do Valorante e foi pro CS. Ele estava jogando CS. Acho que ele ficou o quê? Um mês do CS? Acho que nem isso, ou um pouco mais que isso, não sei. E aí foi chamado de volta pro Valorante. Lógico, ele não perdeu a skill, não desaprendeu a jogar, nem nada. Mas tinha outros nomes, como o QCK, o RVN, entre outros que já estavam jogando. Então, o Xenon ter sido tryout, ter sido escolhido, é uma escolha bacana, é legal, porque foi do Aspas, foi do Frode, foi dos jogadores, foi do time. Quem resolveu chamar o Xenon pra voltar do CS pro Valorant e fazer esse tryout, tá ligado? Gosto muito da Line Up, gosto muito do Artizinho, mano, sou muito fã do Artizinho, é um moleque muito gente boa. Acho que o MIBR tá montando um super time. O que vocês acharam? O que vocês acharam?